O Tua Filha O Tua Filha O Tua Filha Deus te abençoe. 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 Eu sou um merecido, meu amor Eu sou um merecido Nosso palé, todos os séculos Todos os séculos Nosso palé, todos os séculos Todos os séculos Osso palé, todos os séculos Nosso 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 palé, todos os séculos Aleluia Glória, glória, glória 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 Mãe, 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 Mãe É, é, me necessitou, me necessitou 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 Jusqu'à Jodhia, Mesonite, de Janvier, jusqu'à Jodhia-la, Pouva lessa qui tombe, pouva lessa yon assassine, Quitte ploué, Bontier Blanc. Je suis ma belle, eh, 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 eh. Pousse-toi, cruda, petite, poussa. Je suis ma belle, eh, 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 eh. Perretil Perretil Further Oh, sim, perretil Nos tempos passos Enquanto me ame, aefos A santa de cantos É sempre Ou para jamais aalor Ou para jamais aalor Ou para jamais aalor Amém. Amém. Amém.